Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir anunciados os últimos 14 ministros que vão compor a nova equipe de governo. Quem tem mais de 60 anos e é aposentado por invalidez ou é pensionista inválido está dispensado do exame médico da Previdência Social. E ainda, a partir de amanhã, todos os carros terão que rodar com novos extintores mais modernos e que podem ser usados em todos os tipos de incêndio. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!